Tomara que chova A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água que eu preciso me lavar Te prometo eu ando cheia Quando volta a minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canta Me canta é pensar Que lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Tomara que chova Peixinha sem parar Tomara que chova Peixinha sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água que eu preciso me lavar Tomara que chova Peixinha sem parar Tomara que chova Peixinha sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água que eu preciso me lavar Me prometo eu ando cheia Quando volta a minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canta Me canta é pensar Que lá em casa não tem água Nem pra cozinhar De lá em casa não tem água Me prometo eu ando cheia Quando volta a minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canta Me canta é pensar De lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Tomara que chova Peixinha sem parar Tomara que chova Peixinha sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água Eu preciso me lavar Tomara que chova Peixinha sem parar Tomara que chova Peixinha sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água Eu preciso me lavar